Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. No vídeo de hoje, em The Witcher 3, trago pra vocês a localização do set da escola de bruxo Grifo, em sua primeira versão, né? A versão base e tal. Mas antes, já acumula o poder e descarrega o botão no like, velho! Isso ajuda muito o nosso trabalho a ser divulgado no YouTube, beleza? Se ainda não for um inscrito do canal, seja muito bem-vindo também, se inscreva hoje e seja membro da nossa comunidade incrível aqui na plataforma. Galera, o traje do Grifo é muito famoso entre a comunidade The Witcher, né? Por ser um excelente adicional nas builds de sinais. Se você tá pensando em montar sua build dessa forma, né? focada em sinais, é bem provável que uma das melhores escolhas pra soltar os pós de pirli-pim-pim por aí seja, de fato, a armadura Grifo. O primeiro diagrama, né? O da espada de aço, se encontra neste local. Este forte abandonado é moradia de muitas arpias, tá? Não sacanhe, não! Sirva-se à vontade, meu! Desça a paulada na fuça dessas penosas aí, beleza? Depois que você derrotar todas elas, siga por este caminho e pegue no baú o primeiro diagrama. Leia a carta que vai encontrar junto ao diagrama, né? E dê início à missão de nome Tradição dos Bruxos Equipamento da Escola do Grifo. Ao abrir o mapa do jogo depois disso, dois novos pontos vão aparecer. Vamos fazer primeiro o ponto da esquerda, tá? Lá no finalzinho do mapa, neste castelo abandonado, né? Está aí o próximo diagrama. Chegando ali, você vai dar de cara com o Wyvern, tá? Mas não precisa se preocupar em enfrentá-lo, não, beleza? Eu digo isso pra vocês porque o caminho, né? Que vocês terão que tomar é esse aqui, ó. Saca aí. A entrada é por debaixo d'água, pessoal. Matem os afogadores que vão estar te esperando, né? E sigam exatamente este caminho que eu vou mostrar pra ter acesso ao diagrama da espada de prata do Grifo. Tchau. 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 Beleza. No último ponto, vamos encontrar, de fato, os diagramas pra forja de todas as peças da armadura, tá? Chegando ali, você vai ter que dar cabo de algumas aparições e, no meu caso, até mesmo um linche apareceu, tá? Não sei se em vocês também vai surgir isso aí, tá? O chão, ele vai estar lotado de veneno e use isso ao seu favor, meu. Lança ali o sinal Igni, né, sobre eles, causando pequenas explosões nos adversários. Fica a dica. Bom, depois que você passar por eles, na sala mais ampla que você vai se deparar ali na frente, enfrente um ecmo e já era. Já era. Aqui você pode procurar pelo baú e, enfim, né, pilhar aí o último diagrama correspondente à armadura completa, como eu falei. Bom, desse ponto em diante, vocês já sabem, né? Basta encontrar aí um armeiro e forjar a sua armadura da escola do Grifo. Lembre-se, né, que todos os ingredientes podem ser comprados no próprio armeiro ou mesmo desmontando ali seus itens de inventário. Ah, as espadas, elas são forjadas nos ferreiros do mapa, tá bom? Tá aí. O traje do Grifo completo. Eu, particularmente, eu não acho bonito à vista, não, tá? Mas, talvez, pintando aí com as tintas lá de Toussaint, fique melhor. Todavia, é indiscutível, pessoal, que esse seja um dos melhores sets para builds focados em sinais, tá? Eu vou dar uma passada rapidinho aqui nos atributos e vocês poderão ir pausando o vídeo para olhar o seu detalhamento, tudo bem? Bom, pessoal, é isso aí. Vídeo rápido, dica rápida, espero ter ajudado, tá? E se não deixaram um like aqui ainda, meu, vai lá, desce o dedo aí, ajuda, tá bom? Não se esqueçam de me seguir nas redes sociais, principalmente no Twitter, onde eu sou mais ativo. Um forte abraço, tudo de bom, até o próximo vídeo, valeu! Tchau, tchau, tchau!